E aí galera, beleza? Leap Imperador trazendo mais um vídeo pra vocês No vídeo de hoje mais um vídeo de Call of Duty Warzone No dia de hoje, 10 de março O nosso querido Warzone está fazendo aniversário de dois anos Pra quem não se lembra, no dia 10 de março de 2020 O nosso querido Warzone foi lançado E no vídeo de hoje eu quero comentar vários assuntos Desde o seu lançamento Principalmente do ano passado até esse Completando o seu segundo ano Vou trazer pra vocês uma gameplay de fundo Na nossa querida, saudosa Verdansk A primeira Verdansk Que pra mim foi a melhor Verdansk que teve até hoje No período dessa gameplay que está rolando de fundo agora A gente estava vivendo o ápice do Warzone E nesse mesmo período do ano passado A gente estava muito próximo da explosão de Verdansk Onde ia ser introduzido a nova Verdansk Também estava rolando, pra quem lembra A Ilha do Renascimento versão noturna Onde a gente tinha que fazer vários easter eggs Pra gente conseguir descobrir os enigmas E assim acionar a bomba E explodir Verdansk inteira O que me deixa estranho é que até agora Nada foi falado de nenhuma alteração Ou alguma grande mudança Geralmente perto dos aniversários Eles lançam alguma coisa Algum tipo de evento super divertido Mas até o momento nada foi dito O que a gente sabe por alguns rumores É que vai ter uma nova Rebuff Island Que eu vou falar pra vocês daqui a pouco Ainda mais pra terminar o vídeo Mas que essa gameplay traz muitas saudades Porque foi a época mais divertida do game Ainda estava sendo introduzido todas as armas do Black Ops Cold War A gente já tinha algumas armas muito malucas Vocês veem que nessa gameplay eu estou usando a Aug A velha Aug teve muito forte na introdução também do Cold War Sem esquecer da Fade 14 e também da Diamante Mas atualmente no nosso Caldeira Ele fez perder muitos players Eu já expliquei em outros vídeos o porquê que isso aconteceu Por que que teve essa decadência dentro do mapa Caldeira Mas eu vou relembrar alguns pontos pra vocês agora exatamente A gente sabe que o grande problema do Caldeira Foi a questão de otimização E todo mundo sabe que 70% a 80% da população do Warzone São da galera da antiga geração de consoles Isso na prática é uma quantidade significativa de jogadores dentro de um jogo Se você não consegue abrir o jogo pra jogar Vai atingir diretamente a população do game Se você abre o jogo e dentro do jogo acontece vários crashes Faz com que os jogadores se afastem um pouco do jogo E assim desanimando outras pessoas também que queiram começar a jogar Warzone Isso é um dos grandes motivos que fizeram desmotivar uma boa parte dos jogadores de Warzone Não só a galera dos consoles Mas também a galera que consegue jogar também em outras plataformas E mesmo assim acontecem muitos crashes e bugs A integração do Black Ops Cold War há um ano atrás Foi um pouco problemático também Porque tiveram várias armas que chegaram bastante quebradas A exemplo disso a gente tem a Fade 14 Que matava com dois tiros a qualquer distância do mapa Era infinito E também as Diamante que deletava Acho que num TTK absurdo de 200 milissegundos Mas nessa integração do Cold Vanguard junto com o Warzone Pacífico O problema aqui foi um pouco também da aceitação do público brasileiro Para essa temática um pouco antiga Armas antigas E o mapa um pouco grande e difícil de rotacionar Fora as crashes e bugs e etc Outro quesito também Os veículos que tem dentro do Caldeira são completamente inviáveis Até trazendo um pouco em comparação aos veículos do MW A gente sente um pouco de retrocesso nesse aspecto Então juntando as armas antigas Então juntando as armas antigas, veículos antigos, mapa difícil de rotacionar Acabou trazendo um pouco de negatividade para o Caldeira assim em seu lançamento Tirando fora a parte toda a questão de otimização que foi péssima Isso afastou uma grande player base do game E que para eles conseguirem recuperar toda essa galera que se perdeu dentro do Warzone Leva um pouco de tempo novamente Atualmente a gente vê aqui para o Brasil uma grande salvação Está sendo a Ilha do Renascimento Porque lá a galera dos consoles consegue rodar bem o jogo E se você também não é muito fã das rotações do Caldeira Você pode ir para lá se divertir para caramba A Ilha do Renascimento que vai ocorrer uma mudança atualmente Eles vão fazer uma remodelação Da mesma forma como foi para a Verdansk I e a II Verdansk Eles vão fazer uma alteração de texturas Trazendo ela mais para uma pegada de Segunda Guerra Mundial Mas sem mudar a localização exata de cada ponto dentro do mapa Apenas mais uma mudança visual Para dar um refresh, para dar uma segurada a mais dentro do Warzone Porque a gente sabe que eles só vão realmente transferir todas as forças desse Warzone atual Só quando chegar o Warzone 2 Então tem muito conteúdo a ser entregue dentro ainda do Warzone 1 Até porque a grande mudança massiva que vai chegar para o Caldeira Como eu já falei em outros vídeos atrás Vou até deixar o card aqui em cima que eu falei do fim do pico Vai ser com a explosão de alguma grande área dentro do Caldeira Se você ainda não viu o vídeo Tem um código morto sendo decifrado Em que um navio de guerra está chegando para explodir uma grande região dentro do Caldeira Que eu acredito que vai ser o pico Que é a região mais problemática que a gente tem dentro do Warzone Caldeira Então essa grande mudança só deve chegar lá para Abril Na chegada da Season 3 Então antes disso talvez eles façam essa pequena remodelação na Ilha do Renascimento Para assim eles conseguirem segurar o cronograma até lá para o final do ano Que eu acredito que talvez vai ser perto do lançamento do Warzone 2 Algumas mudanças dentro do Caldeira Essa é a grande repaginação da Ilha do Renascimento Até porque eles devem estar medindo todos os seus esforços 100% focados dentro do Warzone 2 Onde vai ser um renascimento, uma grande novidade E que a equipe da Infinity Ward voltou Como todo mundo sabe A Infinity Ward foi que criou o Warzone Estava por trás de toda a criação E não está sendo diferente agora no Warzone 2 A Infinity Ward está por trás também Criando, trazendo toda essa grande novidade Que vai chegar no futuro muito próximo Já com relação a nossa querida Verdansky Eu não acredito que ela vá voltar no futuro muito próximo Eu acredito que vamos ver o nome de Verdansky mais para o final do ano Quando for chegar o Warzone 2 Aqui a gente teria duas opções Ou Verdansky volta para o Warzone 1 no final do ano Para dar uma despedida Ou ela vai voltar apenas no Warzone 2 Para dar um refresh, um rebate na franquia Eu acredito que seria mais viável Eles criarem um novo mapa para o Warzone 2 Mas isso aí a gente não tem como decidir Só quem realmente está dentro da administração Da Infinity Ward e do Call of Duty Warzone em geral Mas eu acredito que seria mais bacana Eles trouxerem Verdansky para o Warzone 1 A gente conseguir jogar um bom tempo Uns dois meses antes da chegada do Warzone 2 Já para fazer aquela jump Aquela ponte de ligação para o nosso novo Warzone 2 Que vai trazer tudo novo Grande história, muitas novidades E a gente não perde por esperar Eu acredito que o Warzone 2 Vai ser o próximo ápice dentro do jogo Essa gameplay de fundo, meus amigos Traz muitas saudades A gente jogava com os nossos amigos Que ainda jogavam Warzone Que se divertia pra caramba Aprendia muitas novidades E infelizmente hoje a gente vive o pior momento dentro do Warzone A gente está na pior fase do game Nem parece que há um ano atrás A gente estava vivendo o ápice do Warzone Onde tinha muitos eventos acontecendo O jogo rodava bem tranquilo Tinha muitas grandes novidades acontecendo Quase que toda semana O jogo que mudou a vida de muitas pessoas Para melhor, inclusive a minha Mas mesmo o Warzone estando nessa péssima fase Eu nunca deixei de entregar um conteúdo de alta qualidade para vocês Seja de armas, seja de gameplay, seja de notícias ou de dicas Continuarei dando o meu melhor para vocês Do mundo do Call of Duty Warzone O seu apoio com os comentários e o like É muito importante Para o YouTube entregar os meus vídeos Então já vai comentando aqui embaixo Quais são as suas grandes lembranças dentro do Warzone Então fica aqui os meus parabéns Para o Warzone Que você consiga muito bem segurar as pontas Até a chegada do seu sucessor Irmão mais novo O Warzone 2 Muito obrigado por ter me acompanhado até aqui Beijos do Lipe Fiquem com Deus Valeu Falou Braço Meu amigo Direi Viu! Meu Deus, quanta gente, vei! Não, vei! Eu abri o pixel errado, velho Meus amigos, me digam aí embaixo o que vocês acharam da Augzinha Ela tem um recuo bem chatinho, mas tem um dano bem agradável, meus amigos Eu em breve vou trazer a M16 pra comparar com a Aug Mas já vou dizendo que a M16 tem bem mais alcance do que a Aug, beleza, meus amigos? Muito obrigado pela audiência de vocês Se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal Estamos chegando a 25 mil inscritos Eu vou ficando por aqui Fiquem com Deus Valeu Falou Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! E aí